Como trancar a conversa no WhatsApp, é bem simples pessoal, se você tem uma conversa aí, você quer deixar trancada, quer ter maior privacidade, o que é que você vai fazer? Você vai simplesmente escolher aquela conversa e vai clicar em cima com o seu dedo, pressiona um pouco, nesse caso pressionei, vai abrir aqui dessa forma, talvez no seu celular. Possa não abrir, mas possa aparecer três pontinhos, se aparecer três pontinhos você clica, tá? E clicando você vai encontrar essa opção aqui, que é a opção trancar a conversa, você clica em trancar a conversa, observem que eles vão dizer aqui que para você ter acesso a essa conversa novamente, você vai ter que utilizar aí a forma de segurança do seu celular, nesse caso aqui como eu estou no iPhone, eu vou ter que colocar o Face ID para ter acesso a essa conversa. Então eu vou clicar aqui e pronto, a conversa foi trancada, já aparece aqui acima conversas trancadas, tá? Clicando aqui vai pedir para colocar a forma de segurança, o Face ID, enquanto eu não colocar não abre a conversa trancada, vou colocar agora, pronto, a conversa foi aberta que agora eu consigo clicar e fazer a leitura. Então é assim que você faz para trancar a conversa no WhatsApp, espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.